O Embarque E aqui ó, a gente tem aqui, esse monumento ao Toyopiro, vale se alimentar aqui em Toyota, aqui ó, e aqui na verdade era assim, era em Toyota. E aqui ó, o Embarque E aqui ó, o Embarque Música 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 E agora ó, o peixe, o carrinho tá chegando agora, é o ponto de apoio, olha pra aí, que coisa linda, lá você chega aqui, e tem esse visual, ó. E aí Aí o caralho, como é que o cara sai da Vásia, pra vir conhecer o ponto mais alto de Pernambuco? O que é que tá achando? Eu gostava, hein, porém, porque eu queria conhecer o ponto mais alto, maravilhoso. E o que é que tá achando? Dá uma olhada aqui, a caminando, chuvinha básica, e eu pensei que maravilha! Passou, 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 e aí linda, qual é teu nome? Lindinho, eu sei o que é que tá aqui. Mais alto de Pernambuco, né, eu acho. Ó, vamos ver aqui a terra aqui. Veja o local melhor desse dia, ela subiu pra um local mais adequado aqui. Com certeza, tem mais, tem mais. E a definação de Pernambuco, tem que ser aqui, né, né, né? E aí? Olha aí, ó, herói dos malabares É o piquinho, piquinho O piquinho, piquinho, é O ano O ano também Eu sei o que é um Você quer fazer dois, um tratado? A menina lá de cima, casarinho Aí, vamos lá A zela tá chegando Aí Boa, beleza Adentra, hein Vamos lá Cama no municipal, tá vendo? O prédio aqui, conheci hoje Tá aí, heraldo Tá aí o meu dia favorito A senhora que é Ela que é responsável A encarregada Como aqui Vocês conheceram um pouco mais Da igreja E aí, ó Centro de O prédio da Marela É 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 Legenda por Sônia Ruberti